Oi gente! Na receita de hoje vamos fazer um café que até quem não gosta vai amar. E se você já gosta de café, você não vai querer tomar de outra maneira. Para essa receita eu vou começar adicionando duas colheres de sopa de café solúvel de qualquer marca. Duas colheres de açúcar. E duas colheres de água bem quente. E vou bater na batedeira até dar um ponto de chantilly. Eu já quero aproveitar para mandar um super beijo para Noemi Alves de Monte Azul Paulista. Para Marisa Umiira de Niterói, Rio de Janeiro. Para Fanny Mota de Boa Vista, Roraima. E Ana Cardoso de Lisboa, Portugal. Quem sempre nos acompanha, curte, comenta e compartilha nossas receitas. Um super beijo e obrigada a vocês meninas! Deixe você também aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando para eu te cumprimentar. Depois de uns 3 minutinhos batendo, ele chegará nesse ponto. Gente, olha a cremosidade desse café. Eu não tenho dúvidas que os amantes de café vão se impressionar. Adicione duas pedras de gelo, caso você queira tomar ele gelado. E 200 ml de leite. Esse café fica perfeito para você tomar, tanto gelado quanto bem quente. Eu experimentei dos dois jeitos e te confesso, fica uma delícia! Se quiser tomar ele quente, é só adicionar o leite quente. Ele gelado fica perfeito para a tarde e quente fica perfeito para tomar de manhã. Se você gosta dele mais doce, você já pode trazer o leite adoçado. Mas assim como estou fazendo, fica delicioso! Vocês vão se surpreender! Então, já marca aqui aquele seu amigo ou amiga que não vive sem café. Com certeza, vale muito fazer essa receita em casa. Pode fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai amar! Olha que delícia, gente! Fica muito bom! Super cremoso! Você pode colocar por cima também canela ou chocolate em pó, que fica perfeito! Essa foi nossa receita de hoje. Um super beijo a todos que nos acompanham! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!